Agora eu quero entender um pouquinho, essa vida de reality shows. Porque assim, nós temos uma observação, quem está de fora? Fala, nossa, mas, poxa, falou que falta ali o... Eu lembro de um dos programas que falava assim, falta o cítrico. Tá faltando o cítrico. É, no que eu fiz, o Mestre do Saboré, falta a cidez. É, então. Então, por quê? O que tem por trás ali desses personagens? Nós estivemos em dois lados do reality. Ele foi o jurado, em um outro reality, não no mesmo, e eu fui a participante. Então, são momentos Mestres do Sabor e Cozinheiros em Ação. Então, tem dois lados da história. Sim. Para quem é o participante, é muito mais adrenalina. É real. É real. É real. O que eu participei era totalmente real. 100%. Não tem escolha, não tem nada disso. Ninguém não tem aquela conversinha nos bastidores, não. Você chega lá, você tem o tempo para você pensar no seu prato, pegar os ingredientes e executar. No nosso não tinha. Pode ser que... Eu já ouvi dizer que tem outros que tem. O Rodrigo Martins tem uma experiência incrível. Ele foi o chefe executivo do... Masterchef. Masterchef. Masterchef, muitos anos. Tuto ele, Paulinha Labac. A pergunta, sim. Os jurados. Tem o malvadinho, tem o bonzinho. O malvadinho. Existe mesmo um personagem, vestir um personagem numa dinâmica de jurado? Te contar uma história. Cheguei para o Robert Dávila, depois da primeira temporada, disse, cara, eu não estou andando na rua. As pessoas, além de me reconhecerem em todo lugar, elas dizem, cara, você é muito mal, não sei o quê, mas meu malvado favorito, sabe? As pessoas acabam gostando do malvado. Cara, eu não estou entendendo. O que aconteceu? Você fez uma edição ali. Falou, vem cá. Entramos na ilha de edição. Ele falou, está vendo? Quando você fala, presta atenção. Ele aumentou o som. Embaixo da música que está rolando, da trilha e tal. E quando eu falava, ele botava um... Quase imperceptível. Isso é o quê? Gatilho mental. Construiu um personagem. E ele cortava a minha fala porque eu bato e assopro. Só que ele cortava quando eu ia assoprar. Só não batia. Só ficava e não batia. É, obviamente, a partir da segunda temporada. Eu vesti e assumi. Então, mas é passado para vocês? Olha, você será esse tipo de jurado. Não, até porque para ser natural, tem que ser... Aconteceu. Comigo foi natural. Cada um encontrou o seu espaço dentro daquele ambiente. Não sei se em outros realities isso acontece. Eu acho muito difícil a pessoa... O cara é o fofo do bairro. De repente, ele vira. Entendeu? O Ivan falando para o cara. Se eu é pífio e a pessoa chora, eu falo, não chore, gole o choro. Quer dizer, tem episódio fazendo isso. Não dá, né? Não dá, né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.